Fala, galerinha! Beleza? Eu sou o Marcelo Bolinha e estou resolvendo o vestibular do CEDERG 2018. Eu vou fazer agora a questão 19 da prova de física. A questão fala assim, dois satélites percorrem órbitas circulares em torno da Terra. Os raios das suas órbitas são R1 e R2 e suas velocidades escalares correspondentes são V1 e V2. Sabendo que V2 é igual a 2V1, a relação entre os raios R1 e R2 é... Então, o satélite vai estar girando aqui e eu vou ter a força gravitacional, que vai deixar esse cara em equilíbrio. E eu também tenho a aceleração centrípeta. Então, eu vou ter todos esses caras aqui girando em equilíbrio aqui. Então, eu posso dizer que a aceleração centrípeta vai ser igual à força gravitacional. A aceleração centrípeta, a gente sabe que é MV ao quadrado sobre raio. E a força gravitacional é G, massa do planeta, massa do satélite sobre raio ao quadrado. Se eu simplificar a massa do satélite e os raios, vai sobrar assim, ó, V ao quadrado é igual a Gzão M sobre raio. Eu não quero a relação entre os raios, então eu vou dizer assim, ó, que raio é igual a Gzão M sobre V ao quadrado, certo? Então, eu tenho essa relação aqui, beleza? Só que o problema falou que V2 é o dobro de V1, né? Então, eu posso dizer assim, ó, para R2 vai ficar Gzão Mzão sobre 2V1 ao quadrado. Então, eu sei que o R2 vai ser Gzão Mzão sobre 4V1 ao quadrado, né? Então, mais, simplificando, eu sei que o R2, 4R2 vai ser igual a Gzão M sobre V1 ao quadrado, certo? A gente pode dizer que para o raio 1, eu vou ter Gzão Mzão sobre V1 ao quadrado, certo? Gzão Mzão sobre V1 ao quadrado não é igual? Então, eu posso dizer que 4R2 é igual a R1, ou seja, eu posso afirmar que R2 é igual a R1 divididos por 4. R2 igual a R1 divididos por 4 é a letra D, beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Abraço!